Nesta sexta-feira saiu duas pesquisas eleitorais e de acordo com as pesquisas, o senhor e o Colombo estariam eleitos. Como o senhor recebe essas pesquisas? Olha, com o desafio de chegar lá, mas não chegarmos apenas os candidatos ao Senado. Nós fazemos parte de um time e esse time se baseia na unidade, como todo time que quer vencer e trazer alegrias para que o nosso senhor, que é o povo, o que nós pretendemos é fazer todo o empenho para eleger não apenas os dois senadores, Raimundo Colombo e Espirilhão, mas também o Merizio e o João Paulo Caimbo e a maior bancada possível, tanto federal quanto estadual, para podermos ajudar a Santa Catarina a ter aqui e em Brasília os apoios necessários para prestar os melhores serviços à nossa gente. E por que o eleitor baunicamburense tem que votar no MIM? Olha, eu acho que aqui eu tenho, além de serviços prestados, desde o meu primeiro mandato, quando fizemos aqui a maior obra de saneamento básico do sul do Brasil, que a cidade de Baunicamburiu tem sabido expandir, mas foi na época, nos anos 80, a maior obra de esgoto sanitário do sul do Brasil, tem os serviços prestados na área da saúde, na área da educação, mas muito mais do que isso, na área da segurança, muito mais do que isso, eu quero como senador ajudar esta, que é uma cidade, que é uma coroa de brilhantes de Santa Catarina, ou é a joia da coroa de Santa Catarina, que é uma cidade que faz parte dos sonhos dos brasileiros e de estrangeiros como local para residir, queremos que ela seja boa para todos os seus habitantes e ela irradie e participe da geração de riquezas de toda a Força do Rio Itajaí. Eu acho que esse é o compromisso que nós, Raimundo e Espiridão, como candidatos ao Senado, queremos propagar para obter o apoio, os votos necessários, a confiança para bem servirmos.